Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. O influenciador Tiago Nigro se pronunciou em suas redes sociais após especulações que ele teria se separado de Maracardi. Para quem não sabe, os dois casaram com comunhão total de bens. O influenciador Tiago Nigro usou suas redes sociais para se pronunciar nesta terça-feira após especulações que ele estaria se separando de Maracardi. Que os dois estariam se separando. Ele pediu para as pessoas deixarem ele em paz, que ele não se separou de Maracardi, que os dois estão juntos. Ele disse assim. Talvez a informação mais importante desta semana é que Cíntia Bravanel, a mãe de Tiago Bravanel e filha número 1 de Silvio Santos. Em uma entrevista ao Folha de São Paulo, ela divulgou que o apresentador de 94 anos de idade já dividiu parte de sua herança com suas filhas, com suas irmãs. Ela disse que nunca se interessou pela televisão, embora trabalhasse na administração das empresas da família. Ela afirmou, o SBT é das minhas irmãs. Dando a entender que Silvio Santos já deu o SBT para suas irmãs. Ele já dividiu o SBT para suas irmãs. E que ela não quer ficar com a TV. E ela ainda diz. É verdade, meu pai já dividiu uma parte da herança. E eu considero isso que é importante. Ele tem a chance de observar o que estamos fazendo com as coisas que ele construiu. Considero essa atitude muito inteligente. Disse ela na entrevista ao Folha de São Paulo. Para quem não entendeu a notícia, Cíntia Bravanel disse que Silvio Santos já dividiu parte de sua herança. E que o SBT é de suas irmãs. Dando a entender que o SBT já foi dividido para as suas irmãs. E que ela não quer a TV. Isso mesmo. Ela não quer a TV. E você? O que você pensa a respeito do assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo. Deixe seu comentário.